Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um teólogo do sínodo, assim chamado, Paulo Suiz, disse que os rituais pagãos que se teve no meio do sínodo não estavam errados. É preciso responder a este teólogo, e assim se chama, que errado está este posicionamento dele. Houve problemas, sim. A casa de Deus não se deve ser lugar para a exposição de artifícios pagãos, muito menos para palanque político ou briguinha ideológica. Se temos a Jesus Cristo como verdadeiro Deus, por que dar espaço a culto estes ditos deuses? Por que querer ofuscar a luz de Cristo, a luz de Nossa Senhora e de todos os santos, por parte a mama, por colocar bafumei, etc? Em breve você vai querer que se coloque um bode no lugar da cruz? Isso é inadmissível. Entre sua visão e a de Dom Ascona e Papa São Pio X, eu fico com a visão de Dom Ascona e Papa São Pio X sobre os riscos do paganismo. Fico com a Santa Igreja e a verdade proclamada por estes piedosos cérebros de Deus, quais nunca viram estes ritos como algo a ser aderido. Atualmente os mundanos têm muitos ídolos. Além da Pachamama, há pessoas de esquerda querendo colocar políticos no altar e também há pessoas de direita querendo o mesmo. Vemos nesse sínodo muitas pessoas de visão política, pessoal de diversos partidos, querendo botar a sua mão, a sua opinião, querendo que nós deixemos a nossa tradição para poder aderir a este paganismo e também a essas ideias apóstatas. A nossa sã doutrina de dois mil anos sempre achou estes ritos algo errado, sempre viu estes ritos com algo errado e as pessoas que participam delas que precisam de conversão real. Tanto que nenhum católico pode frequentar rito pagão algum, ninguém, seja leigo, seja bispo, papa e etc. Você que se diz teólogo gostaria de saber sinceramente em qual faculdade você cursou. Católica talvez não deva ser. São muitos os que negaram a servir o paganismo, negaram a servir as ditas religiões que tem por aí e morreram. Morreram por nosso senhor pela Santa Igreja Católica. Seu pensamento é total apóstata. Você, aliás, não conhece a real face da Amazônia, a real face do Brasil. O que se passa na Amazônia, o que se passa no Brasil, o que necessitamos de evangelização. Não é mostrando estas seitas pagãs que vamos evangelizar ninguém. Muito menos os pequenos, os que tanto precisam de evangelização. Os índios também que estão impregnados nesta, digamos que, seita pagã. Precisamos os resgatar. Não promover o erro. Não promover Pachamama, promover o ideal pagão ou ídolos pagãs que seja. A teologia de nossa Santa Igreja, assim como também toda a nossa doutrina, etc., é voltada à evangelização. Nunca é voltada a esse algo que você pensa que é respeito cego, o respeito demoníaco. São Patrício, qual lutou pela evangelização da Irlanda e o fim do paganismo, não fez um trabalho em vão. Não foi até os pagãos pregar para eles, etc., em vão. São Bonifácio não quebrava em vão tudo que fosse de cultos pagãos. Nunca foi em vão o trabalho de evangelização destes santos. Você querer relativizar nossa fé é um insulto tremendo, tremendo a todos os santos e também a nosso Senhor Jesus Cristo. É triste ver que pessoas que se dizem teólogas deveriam defender a fé e estão deixando tudo de bombejada. Eu aconselho a ver as homenias de Dom Ascona, qual conhece com a palma de sua mão a região amazônica. Ele sabe muito bem os problemas que tem lá sobre evangelização, etc. Você e muitas outras pessoas estão equivocadas, totalmente equivocadas. Achar que tal rito é uma coisa aceitável. Com essa sua defesa a esses atos com ritos, você desprestigia e também pisa na história destes santos citados que lutaram contra o paganismo. São santos, repito, santos que alertavam contra isso. Paulo Suiz, se afaste do cargo que tem. Asgue seu diploma de teólogo onde conseguiu isso. Uma faculdade católica que não foi. Olha sua idade, como pode ainda pensar assim. Tirem todos os partidos políticos e políticos do altar. Tirem o PT e todos os partidos de direita e de esquerda do altar. Vocês são vermes. São iguais uns aos outros. Ninguém aguenta mais. Se você coloca sua política, seu Lula, seu Dilma, sua Dilma, Bolsonaro, etc. Acima do Papa e também de Deus, você não é católico. Se você gosta desta defesa cega ao mundo, a ritos, etc. Você também não é católico. Você tem que rever a sua consciência. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.